Pedro Luto Quando ela quer saber o que eu tenho Dentro da mala só faz por alto Mais de cem mil eu não tô brincando Nós tá contando de monte Inveja, acha até que é brincadeira Hoje na ladeira é só de Porsche Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira Mas não vi barreiras, fui no corre Tanto dinheiro me esperando por um tempo Chegou a hora de eu ir buscar esse vento Foco no plano pra firma assim que crescente Me diz aí quem é o cara do momento Tudo que é meu vou na luta pra poder trazer Nada me para nessa estrada Mais de três milha no primeiro ano que eu fiz sucesso E a goma da coroa tá comprada Minha missão principal tá cumprida Gata eu não gosto de ser comparado Se liga que o relógio tá correndo Pra contar dinheiro eu nunca tô cansado Eu vou deixar o meu legado na terra Eu vim da rua quem não pode não erra Sinto que o mundo todinho me espera Só aos cem anos que eu vou ser cremado Quando ela quer saber o que eu tenho Dentro da mala só faz por alto Mais de cem mil eu não tô brincando Nós tá contando de monte Inveja, racha, até que é brincadeira Hoje na ladeira é só de Porsche Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira Mas não vi barreiras, fui no corre Eu preciso de espaço, preciso dizer o que eu penso Nós é pouca ideia pra x9 Tô com a pedra no sapato, perdendo meu tempo Se tá com problema, nós resolve Vai fazer o que se tu não estudou? Tô com PH Quem não é de verdade nem pode Invejoso tem que correr pra alcançar Meu nome já tá anotado nesse pódio Eu vou dizer o trabalho pra viver da vida cara Eu fiquei noite sem dormir, pra hoje gasta com nada Formando o final de semana inteiro A pilha de dinheiro, segundo eu conto ele em casa De onde vem que é o mistério É que o segredo ninguém conta Tô construindo um império Gigante na minha conta Quando ela quer saber o que eu tenho Dentro da mala só faz por alto Mais de cem mil eu não tô brincando Nós tá contando De monte Inveja, acha até que é brincadeira Hoje na ladeira é só de pós Já trafiquei meu mano, eu já trampei na feira Mas não vi barreiras, fui no corre A sui no corre A sui no corre A sui no corre Foda